Canção popular, a Margarida vai à ponte, cantada pelo Geraldo Paracas, Edson, Rio de Janeiro. Margarida vai à ponte, Margarida vai à ponte, para encher a cantarinha. Brota um dia pelo norte, vai sozinha para a ponte, vai à ponte, vem sozinha. Brota um dia pelo norte, vai à ponte, vem sozinha. Brota um dia pelo norte, vai à ponte, vem sozinha. Seus olhos verdes e risonhos, seus olhos verdes e risonhos, não se voltam em ninguém. Parecem viver em sonhos, seus olhos verdes e risonhos, porque são vagos também. Parecem viver em sonhos, hoje são vagos também. Parecem viver em sonhos, hoje são vagos também. São formosa e desgadinha, são formosa e desgadinha, a forma de seu andar. É tão linda a casa dela, é tão linda a casa dela, fica em pena do cabinho. Os canteros da janela, em conflito a casa dela, tem a roupa rosmaninho. Os canteros da janela, tem a roupa rosmaninho. Linda a flor desconhecida, linda a flor desconhecida, linda a flor desconhecida, que os solteiros vão nascer. Deixe-se estar escondida, linda a flor desconhecida, linda a flor desconhecida. Deixe-se estar escondida, linda a flor desconhecida. Deixe-se estar escondida, linda a flor desconhecida. Deixe-se estar escondida, linda a flor desconhecida. Obrigado.